E hoje eu vou te mostrar como abrir e fazer o upgrade no notebook Dell Inspiron 15 3520. Eu sou o Leo da Infovídeo, bora comigo que eu vou te mostrar o passo a passo. Antes de começar eu recomendo que você tenha luva antistática, é uma segurança a mais. Também dá para fazer esse procedimento sem as luvas, mas eu recomendo que você tenha essas luvas, porque ela é muito barata e reduz o risco de danificar qualquer componente aqui dentro. E caso você também não tenha experiência na área, eu recomendo que você leve para um técnico de confiança, porque se você estragar alguma coisa aqui dentro você vai perder a garantia e o custo para reparo vai ser bem alto. A Dell permite que você abra o notebook e faça o upgrade de memória RAM e SSD sem perder a garantia, mas desde que você não danifique nenhum componente, se danificar vai perder a garantia. Então sem relação, bora fazer a abertura desse notebook. Então a gente começa removendo todos os parafusos, eu usei essa chave aqui, eu não sei o número da chave, mas é importante que você use uma chave que encaixe muito bem no parafuso para não danificar o parafuso. Todos os parafusos são do mesmo tamanho, esses dois parafusos aqui da extremidade eles não saem e a Dell fez uma sacada muito legal aqui, que quando você está removendo o parafuso, ele já abre o notebook para você. Então isso aqui facilita bastante, a gente vai aproveitar essa abertura aqui e vai desencaixando o notebook. Você pode usar um cartão de crédito também para facilitar a abertura ou comprar aquelas espátulas próprias para abertura de notebook também. Ele é um pouquinho difícil de abrir com a mão, então vou ter que usar um cartão aqui. Agora com o auxílio de um cartão, eu vou colocar aqui e vou deslizando o cartão que ele vai desencaixando. Está vendo? É bem simples. Não precisa fazer força, encaixe aqui e vai deslizando, que ele vai destravando. Se fizer força, você vai quebrar as travas, não vai ser muito legal. Vai com calma ou então, como eu disse, se você não tem muita experiência, leve para um técnico de confiança. Após desencaixar a lateral e a parte da frente, é só levantar. Levanta com cuidado. Esse parafuso aqui está um pouquinho encoxado ainda. Pronto. E agora eu consigo remover a tampa. É assim que era por dentro. Tem um filtro de poeira aqui. E aqui nós temos o SSD. O SSD que vem é um NVMe, é aquele menorzinho, mas você pode substituir ele por um 2280. Só remover o parafuso que você consegue fazer a substituição. Aqui é um parafuso bem pequenininho, bem fininho. Então remove esse parafuso, vai sair esse adaptador com o SSD. Aí você coloca um SSD aqui, não precisa usar esse adaptador. Para mexer aqui dentro, também é recomendado que desligue a bateria. Você pode remover esse cabo aqui, mas tem que remover com bastante cuidado para ele não quebrar. Apesar de dar eu não informar lá no site que ele tem suporte a um SSD de 2.5 polegadas, aqui a gente pode ver que ele está com cabo flash. Tem toda a preparação aqui para receber um SSD de 2.5 polegadas. Aqui você pode colocar um SSD SATA de 2.5 polegadas até 2 TB. E aqui um NVMe de até 2 TB. Aqui nós temos a placa do Wi-Fi. E são dois slots de memória RAM. Esse modelo aqui vem com dois de 8 GB DDR4 a 2666 MHz. Para fazer a substituição é fácil, basta colocar essa travinha para o lado, que a memória vai levantar. E agora você pode fazer a substituição. Tira. Quando for colocar a linha, esse dentinho aqui, se virar ela não vai encaixar, o dentinho não vai bater. A memória que vem nesse notebook é da marca Adata. Ela é de 3.200 MHz, mas ele só reconheceu 2.266 MHz. Então encaixa aqui. Depois é só empurrar. Está feito. E é isso que você pode fazer nesse notebook sem perder a garantia. Aqui nós temos a bateria dele, os alto-falantes. E depois que fizer o upgrade, é só fechar. Coloca a carcaça com cuidado para não quebrar as travinhas. Você pode começar encaixando a parte de trás. Eu recomendo que quando você fizer alguma substituição, algum upgrade aqui, encaixe mais ou menos a tampa, liga o notebook, vê se está tudo certo. Está tudo certo, aí você volta aqui e parafusa. Alinha os parafusos, porque esse parafuso não sai da tampa. E vem fazendo o encaixe. Essa parte aqui você não aperta, tá? Porque isso aqui você tem que apertar com o parafuso. Não faz força para encaixar aqui com a mão. Ela vai ficar meio levantadinha mesmo. Ela vai encaixar, só quando der aperto no parafuso. Então vem encaixando. E agora é só parafusar, que ela vai chegar no lugar. E agora dá para notar que fez o encaixe perfeito. Coloca o restante dos parafusos e está pronto. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, que eu estou sempre de olho. O link desse notebook e das peças compatíveis com ele está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Eu sou o Leo da Infovídeo, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!